Mel não é um alimento saudável, põe isso na cabeça. Mel, 90% do mel é frutose. Se você quer um bom veneno, está ali feito. Se você for ver na antiguidade, o cara que buscava mel na tribo, ele era herói. Porque tinha que subir numa árvore de 30, 40 metros, a maioria caía lá de cima e morria. Por que morria? Porque na hora que ele chegava na colmeia, as abelhas atacavam ele. Você imagina isso sendo uma árvore de 40 metros lá em cima. E de repente as abelhas te atacam, o cara caía e morria. De cada dois que subiam, um morria. E era uma vez por ano, eles desciam com mel. Hoje, os apicultores podem fazer isso. Agora, se você pega a geleia real, é outra história. Você sabe que numa colmeia, todas as abelhas fêmeas são irmãs gêmeas. Têm o mesmo genoma.